Você com certeza já ouviu falar em muitos tratamentos caseiros para o melasma, não é mesmo? E olha, quem indica esses tratamentos, jura por Deus que já fez esses tratamentos e que deu certo. Mas não! Cuidado, eles são muito perigosos. Eu sou Maurício Pupo, sou farmacêutico especialista em criação de dermocosméticos com foco especial em proteção solar e melasma. E neste vídeo eu vou trazer para vocês soluções, tratamentos seguros, cientificamente comprovados para melasma e outras manchas da pele. Mas antes de continuar, se inscreve no meu canal, clica no sininho e dá um like também. Melasma é uma mancha escura, muito profunda na pele do rosto, que afeta principalmente as mulheres e que é causado preponderantemente pelo sol. E quando se agrava, deixa as mulheres muito desesperadas. E é nesse momento que você vai recorrer aos tratamentos caseiros. É batata, pepino, pó de café. As pessoas aplicam de tudo na pele achando que vai clarear. Até hidroquinona as pessoas estão aplicando na pele para tratamento da melasma, sem saber dos riscos que estão correndo. Se você quer fazer um tratamento sério para melasma, se livrar dessas manchas, cai fora desses tratamentos caseiros. Eles podem representar e vão representar um risco muito sério para a sua pele. Você sabe o que é que vai clarear, iluminar, deixar a sua pele mais radiante, proteger, regenerar a sua pele e trazer a sua autoestima de volta? É o uso de um sérum clareador dia e noite associado a um protetor solar que dure 12 horas, mas que tenha composição cientificamente comprovada. Que tenha uma proteção solar que não deixe em nenhum momento do dia o sol afetar a sua pele e que tenha resultados mensuráveis. O protocolo que eu mais indico para quem está desesperado é esse que a Edslane fez. Olha a pele dela antes, olha a pele dela 11 meses depois. Ela regenerou, ela se transformou. Hoje ela é uma mulher muito mais feliz e ela utilizou esses dois produtos. Foi Clarivis TX que clareia a pele por 21 mecanismos diferentes de manhã e à noite, duas vezes por dia e de manhã ela usou um protetor com forte ação clareadora que combate 15 tipos de manchas que aplicado por cima do Clarivis TX turbina o resultado. Foi o Biosoliox, fator de proteção 50. Agora você já viu com seus próprios olhos o que é que funciona de verdade e não coloca a sua pele em risco. Continua seguindo o meu canal, logo logo a gente vai ter mais vídeos impressionantes como esse. Tchau.